Desde ontem eu peguei esses notebooks que estavam aqui em casa. Esse aqui tá comigo desde 2014. Uma pessoa deixou comigo e a pessoa sumiu, nunca mais apareceu. Ficou um tempão pra ela pegar na padaria, já tava consertado. Aí acabou eu vindo pro Rio Grande do Sul, a Celinha levou numa autorizada aqui e condenaram. Não funcionava mais. Resumo, ele tá com a tela desligada ali, porque eu desliguei, mas olha aí, ó. Hum, não tem técnico aqui, tem um esfuçador só. Aí eu fiz ele funcionar ontem, deixei a noite toda trabalhando, ele tá aí, tem o Windows 7. É um notebook da ASUS, esse aí, EEE PC. Este Dell, é aquele Dell que tava aqui, que não tem a bateria, que o filho de agrada é irmã dele. O teclado não funcionava porque queimou um todo e deixou o teclado desligado. E o mau contato aqui, ó, no cabo de alimentação aqui. Pô, se não ele mal tocava, ele se desligava e tal. Resumo, o fio tava quebrado ali, ó. Eu vou ver se conseguiu recuperar aqui. Dá uma gotinha de solta fazer o jump aqui, porque veja com tal que se dá isso aqui tudo aqui. Entrada de alimentação, sempre é problema isso, né? Eita, o celular não faz foco, gente. Aí, saiu. Aí, é... O problema maior tá aqui, oxidação. Ele tem bom brilho e tal, funciona, beleza. Então, matando este daqui hoje, já se resolve uma coisa e depois ele conseguiu uma bateria. Pra esse é o Dell Spiron 14. O Asus, pelo que eu percebi, resolveu. Como ele é aula da Baixada Santista, que é praia, a suspeita sempre é de oxidação nele pelo mar. Ainda mais que ele ficou todos esses anos depois. Ficou 10 anos parado, cara. Na época, eu consentei, avisei pra pessoa passar lá na padaria de um amigo em São Vicente pra pegar. A pessoa nunca apareceu lá. O outro é de uma pessoa aqui de perto. O filho fez ele funcionar. Mas, ele não tá iluminando o display. Você bota a luz pelo lado assim, você consegue ver um pouquinho. Tá bem fraquinho. Tá até, tem a backlight e não tá acendendo, não. Então, esse daqui é um CCE. E ele também não tinha fonte. Aí, eu tinha uma fonte jogada aqui no meio das coisas. Ontem, eu consertei ela. Ele já funciona. Eu ligo o cabo do monitor. Tá funcionando tudo normal nele. Conexando perfeito, internet e tudo. Tem umas teclas ruins no teclado. Que faz parte desses caras, né? Este outro Dell. Este Dell da série, ele veio desmontado. Desmontado não. Ele foi feito um orçamento. E aqueles dois CIs de entrada. Que tem na placa mãe dele. Alguém tirou já. Deve estar com defeito. A pessoa tirou. Como não aceitaram o orçamento. Aí, vem aquela coisa. Se você der um orçamento alto. A pessoa vai na loja, compra o outro. E deixa isso jogado num canto. E você perde trabalho fazendo exame. E não ganha esse dinheiro. Então, não precisa arrancar os olhos da pessoa. Cobre o justo. Que esse pessoal se informe em eletrônica. E acha que vai ficar rico com eletrônica. Não vai ficar rico. Você vai perder muito cliente com isso. Aí, esse Dell vai ser o próximo. Que eu vou ter que resolver. E tem mais um por aí. Que tá com a tela quebrada. Eu não sei onde que ele tá. Ele é um... Deixa eu ver cadê ele. Ele é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele tá com a tela estourada. É esse bichinho aqui, ó. Eu não sei nem que marca que é. Multilasers. Tem uma maçã do Mac ali. Ele tá com a tela furada. Mas ele não tem saída de vírus. Não tem nada. Vou ver o que eu faço nesse cidadão aqui. Porque já... Não é cara as peças deles. Aqui no Rio Grande do Sul é um roubo. Mas o resto dá pra gente resolver. Então, desencalhando eles, eu vou pegar nessa TV. E começar a pegar as TVs também. Tirar todas essas coisinhas. Porque essas coisinhas acabam acumulando dentro de casa. E quando você vê, tá com uma pilha de coisa. Agora é matar esse espirão aí. E aí E aí